É o Patrick ZS piranha, roca essa vagabonga Manda elas maciarem, manda, manda elas maciarem Vai amaciando o tombo e se solta Taka boba no pai Taka boba no pai Taka 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 t Manda elas maciarem, manda, manda elas maciarem Vai amaciando o tombo e se solta, se solta, se solta Se solta, se solta, se solta, se solta E eu luto do seto Taca boba no pai E tu taca boba no pai Taca, 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 taca TACA!